Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, mais conhecido como Caleb, e hoje eu vou trazer a dica rápida para vocês de como trabalhar com um ciclo de inventário. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever em nosso canal, dar um like e comentar aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Então aqui dentro do nosso sistema, vamos primeiro lá em administração, definição, estoque e procuramos aqui a opção ciclo do inventário. Aqui em ciclo do inventário iremos criar um novo, então primeiramente vamos definir aqui um nome, eu vou chamar o meu de treinamento e a recorrência. Então nós conseguimos trabalhar com a recorrência diária, semanal, mensal ou anual. No nosso exemplo eu vou trabalhar com ela mensal. Aqui em mensal eu consigo fazer então, marcar a opção dela repetir a cada x meses que eu colocar aqui, então eu quero fazer uma contagem trimestral, eu mudo aqui para três. Vamos seguir com um mês. E eu também posso definir qual é o dia que eu gostaria que eu gostaria em que ela se repetisse, seja o dia ou o dia da semana. Então eu consigo definir aqui a primeira semana, a primeira segunda-feira da semana, certo? Nosso exemplo vamos deixar aqui em dia, vamos trabalhar com a data de hoje. Aqui em data de início, ele já marca a data atual. Então, como nós definimos que irá iniciar no dia 23, ele já está pegando aqui a data de hoje. E eu posso definir aqui um horário. Vou colocar aqui 21 e 5, porque eu posso receber um alerta sobre esse ciclo. Feito isso, basta adicionar. Após criar o ciclo de inventário, nós temos que ir em determinação de inventário rotativo. Aqui nós teremos acesso a todos os nossos depósitos. Para selecionar o depósito desejado, eu vou utilizar o 01 como exemplo. Dê dois cliques na linha. irá abrir os grupos de itens que nós temos cadastrados. Irei utilizar o grupo contagem, certo? Defino aqui o ciclo que nós acabamos de criar. Marco aqui como sim e eu posso escolher a opção de alerta. Note que assim que eu marco a opção alerta, ele já aparece o meu usuário. Caso eu queira selecionar outro usuário, basta clicar e selecionar algum usuário desejado. No nosso exemplo continuará com o meu. Atualize. E atualize. Feito isso, nós vamos em estoque, transações de estoque, transações de contagem do inventário, inventário. Recomendação do inventário rotativo. Aqui nós vamos escolher o nosso ciclo, ou seja, aquele código que nós acabamos de criar como treinamento e vamos selecionar até ele mesmo. aqui eu poderia colocar itens que eu achar necessário ou também posso filtrar aqui os itens por fornecedor. Posso escolher também os depósitos. Como nós estamos trabalhando apenas com depósito 01, vou deixar marcada a opção apenas do 01. E vou clicar em OK. Aqui eu tenho então acesso aos itens que compõem este grupo. Vou selecionar todos e vou clicar aqui em contagem de estoque. ele já abriu para mim então a parte da contagem. Aqui em contagem eu também posso definir quem será o contador. Então aqui no nosso exemplo é o Caleb. Mas eu também posso definir dois contadores. Então basta eu clicar aqui em tipo de contagem contadores múltiplos. Clico aqui na opção, nos três pontinhos e defino quem será o outro contador. Certo? Atualizando, nós teremos então a lista do Caleb contador. Deixa eu vir aqui em visão, ajustar. Do Caleb, quantidades contadas e também teremos a opção do Caio em quantidades contadas. Vou voltar aqui para contador simples. Ele pergunta quem eu quero deixar como principal. Eu vou deixar o Caleb. Feito isso, irei adicionar. Após adicionar, eu consigo aqui inserir novos itens ou excluir outros. Então vou excluir esses daqui. Irei adicionar novos. Então vou adicionar aqui o MP01. O 02 eu não tenho, então vamos selecionar um outro. O 03 e o 04. Vamos pegar o 05 também. Eu também poderia importar esses itens através do Excel. Depois de atualizar, deixa eu remover aqui o MP9. Basta então eu atualizar. atualizando, eu tenho a opção de congelar. O que que acontece? Vou congelar aqui todos os nossos produtos e vou atualizar. Vou pegar aqui o trigo como exemplo. vou vir aqui em compras. Nota fiscal de entrada. Vou colocar um fornecedor. O nosso produto. Vou deixar a quantidade 1 mesmo, não tem problema. Só vou colocar aqui o número de nota. E vou tentar adicionar. Deixa eu colocar aqui o imposto. E aí aparece então que o depósito está congelado. Certo? Então dessa forma nós estamos congelando os itens da nossa contagem. Sendo assim, não é possível nem realizar entradas ou saídas desses produtos. Eu posso, aqui nós temos a quantidade contada, certo? E eu posso falar que a quantidade contada bate com a quantidade que eu tenho em estoque. Como eu posso fazer isso? Seleciono a linha, venho em ajustar quantidades contadas, copiar quantidade no depósito da data da contagem. E ele já marca lá para mim a quantidade certinha ali, contada bonitinha, certo? Uma outra forma que eu posso contar é eu realmente colocar a mão na massa e lá contar. Então, venho aqui, o trigo está falando que eu tenho 57 em meu estoque. Eu vou falar que eu tenho apenas 50. Assim que eu digitei, a parte contada foi flegada automaticamente. O arroz está falando que eu tenho 29, eu vou falar que eu tenho 40. O feijão e a soja eu vou colocar exatamente a quantidade que eu tenho no meu estoque. Feito isso, irei atualizar. Após isso, eu posso já enviar essa contagem para o lançamento de estoque, aonde nós iremos trabalhar com os desvios. Note que aqui na coluna desvio, nós temos aqui então em vermelho, aonde eu estou falando que eu tenho menos 7 de trigo e mais 11 de arroz do que eu teria antes da minha contagem, certo? Clico então em copiar lançamento de estoque. Aqui ele já abre então aquilo que teve de desvio. Então, quantidade contada 50, desvio de 7, de menos 7. Ou seja, ele irá realizar uma saída de 7 do trigo e uma entrada de 11 para o arroz. Vou clicar então aqui em adicionar. Sim. Vamos voltar. Vou abrir o cadastro do trigo. Nós temos que ter 50. Temos 50 em estoque. E vou abrir também o cadastro do arroz. Agora nós temos que ter aí 40 em estoque. Temos lá os 40 em estoque no depósito 01. Clicando com o botão direito, nós temos aqui o relatório de verificação do estoque. Ao selecionar, expandir, nós temos então todas as movimentações. Na última linha, nós temos então ali o AS. Ao clicar, irá abrir aqui na parte de lançamento do estoque. Bom, essa foi a nossa dica. Espero ter ajudado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.